Pelo segundo ano consecutivo aqui na Mostra Internacional de Vinhos, que é a importadora filial da Constitoro aqui no Brasil, né Sérgio, que vai falar mais um pouquinho pra gente, explica um pouquinho, tem duas representações. Isso, a VCT Brasil, quer dizer Vina Constitoro, é a nova filial da maior vinícola do Chile, que chama-se Constitoro. Ela foi aberta a sua operação há dois anos atrás, com a intenção de distribuir a sua marca principal, mundialmente falando, que é a marca Castileira do Diabo. A partir do ano passado, ela veio agregar todas as suas marcas, que tem a marca Constitoro, todas as suas famílias, juntamente com a sua vinícola argentina, Trivento. Hoje nós estamos expondo parte do nosso portfólio, que é muito grande. De um lado nós estamos trabalhando nessa mesa com o Trivento, e da outra com a Constitoro, com a linha da Constitoro. Aqui por lado da Trivento nós temos duas marcas, que são novas, recém-chegadas no mercado, que é a Mara do Sul, que é um vinho fino, e o Trivento reserva Malbec. O lado da Constitoro nós temos a marca Trio, que tem a safra 2007, que foi considerada uma safra histórica no Chile. E aqui também a uva Pinot Noir, da principal marca chilena, mundialmente falando, que é o Castileira do Diabo. Quer dizer, vocês participaram no ano passado também, trouxe retorno, a amostra trouxe retorno para vocês? Trouxe, foi uma surpresa muito grande no ano passado, participamos pela primeira vez, esse ano nós vamos participar novamente. E para a nossa surpresa, está sendo um sucesso muito grande, parece que o volume de pessoas está bem maior do que em relação ao ano passado. E estamos aí expondo, eu creio que o ano que vem estaremos presentes novamente, com mais vinhos, com mais novidades também. Quais as nacionalidades vocês trabalham? O VCT só trabalha com Chile e Argentina. Como eu falei, a Trivento é a vinícola argentina, que pertence ao Holden, do grupo Constitoro, no Chile. Você pode dar um telefone de contato? Eu vou dar do nosso escritório em São Paulo, que dali nós focalizamos, dependendo da região daqui de Campinas, que é muito grande. Nosso telefone de São Paulo, DDD 11-5105-1599. Se precisar de um site, o site é o da Constitutora Chilena, mas nós temos o nosso e-mail, que para qualquer pergunta tem vendas.vctbrasil.com somente. Vendas.vctbrasil.com somente. Muito obrigada, viu? Obrigado. Obrigado.